Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tirei o dia para gravar... Tirei o dia não, né? Tirei a noite para gravar alguns vídeos para vocês. Eu peguei as minhas luzinhas de Natal, gente, coloquei aqui, coloquei minhas almofadinhas, que o Max já bagunçou, porque ele está aqui em cima da cama. A Melzinha está aqui também, ó. E hoje eu quero conversar com vocês, gente, sobre ser um bom cristão. Olha, é engraçado assim, sabe? Porque às vezes a gente acha que ser um bom cristão é estar na igreja todo dia, é, sabe, ter um cargo alto, ter poder na igreja, ter essas coisas assim. E a gente esquece realmente o que é ser cristão. Não vou nem dizer um bom cristão, vamos colocar o que é ser cristão primeiro. Ser cristão, gente, nada mais, nada menos do que seguir Cristo, ser como Cristo. Como que você vai ser como Cristo? Você quer fazer milagres? Você quer ser usado para fazer milagres? Você quer andar sobre as águas? Você quer ser crucificado? Você quer ser como Cristo assim? Não, gente, ser como Cristo nada mais é do que ser maduro. Cristo era maduro, gente, sério. Muito maduro. Se você pegar a Bíblia para ler a história dele, ele era uma pessoa, vou falar uma pessoa porque como ele veio como humano para sentir dor, para sentir felicidade, para sentir tristeza que nem eu e que nem você, então eu vou colocar como pessoa, tá bom? Então, assim, a pessoa de Cristo, ele era uma pessoa madura. Ele era maduro e ele era seguro. Então, quando a gente fala que a gente quer ser como Cristo, o que você pensa quando alguém te pergunta, por que você quer ser como Cristo? Bom, eu quero ser como Cristo porque ele era maduro e seguro, então eu quero ser uma pessoa madura e quero ser uma pessoa segura. A teoria é linda, maravilhosa. E a prática? Gente, a prática é muito difícil. Você perdoar uma pessoa que te ofendeu, você tratar bem uma pessoa que te trata mal, você fazer essas coisas, gente, é uma coisa muito difícil. Então, assim, começar daí. Então, um bom cristão, ele é maduro e ele é seguro. E eu separei, gente, três passos, ups, três passos para falar com vocês de o que eu acho que um bom cristão, o que um bom cristão deve ter, o que um bom cristão deve fazer. O passo número um, gente, não podia deixar de ser esse. Ame uns aos outros. Nossa, isso é muito difícil. Amar quem faz bem pra gente e amar quem tá perto da gente, fazendo as coisas pra gente, é muito fácil. Agora, tenta amar quem tá te fazendo mal. Tenta amar quem tá fazendo fofoca por trás de você. Tenta amar quem tá orando o contrário contra os seus sonhos. Tenta orar quem não... sabe? Tenta orar, tenta amar essas pessoas. Não é difícil? Então, a solução que eu tenho pra vocês é... Pra você poder amar todo mundo, pra gente poder uns amarem aos outros, o que a gente tem que fazer? Orar por essas pessoas. Então, o primeiro passo pra você amar uns aos outros, pra gente poder amar uns aos outros, né, é... Olhe pelas pessoas que você não gosta. Olhe pra Deus abençoar as pessoas que te fazem mal. Nossa, Rael, é a teoria literalmente. Isso é a segunda vez, né? É muito linda, mas a prática... Gente, quando a gente começa a fazer isso, é como se o mundo espiritual todo estivesse fazendo assim, ó. E tudo estivesse a nosso favor, sabe? Deus começa a mudar as situações, Deus começa a mudar os relacionamentos e funciona. Eu prometo pra vocês que funciona. Então, o meu desafio pra você é... Ore pra aquelas pessoas que você sabe que não gostam de você, que não torcem pro seu sucesso, que falam mal de você. Ore pra Deus abençoar essas pessoas, que eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar. Certo? O passo número 2, que eu vou falar pra vocês de como ser um bom cristão, é... Não julgue as pessoas, não julgue as decisões. Eu começo assim, meu pensamento começa assim. Se Deus, que é Deus, pensa assim... Eu tô aqui em cima da minha cama agora, é até engraçado, tô vendo aqui a minha cama... E... imagina... Deus que tá ali, no topo do mundo. Ele mexe onde ele quiser mexer, a hora que ele quiser mexer. Se ele, que é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, pegou e deu livre-arbítrio pras pessoas, por que a gente tem que pegar e julgar as escolhas delas? Porque a gente acha melhor outra coisa. Tá errado. Então, o que a gente tem que fazer? Não julgar as pessoas. Eu... eu sou mulher e... Sou mulher. Já a gente fica a metade, né? A gente gosta de pensar rápido, de julgar, de falar de alguma coisinha. E toda vez agora, é até engraçado, toda vez que eu vou falar alguma coisa... Que eu quero falar alguma coisa, que eu quero julgar alguma situação, que eu quero julgar alguém... Eu, de vez em quando, dou umas mordidas na língua, sabe? Gente, é até meio triste isso. Eu falo, Deus... Aí eu fico até... Sendo até o gostinho de sangue, porque... De tão feio que é isso, sabe? Eu sou subconsciente. A gente começa a treinar o cérebro pra não fazer aquilo. Então, assim... Eu tô treinando o meu cérebro pra não julgar as pessoas e... Ah, a pessoa decidiu isso? Nossa, mas eu não acho que isso vai ser certo pra ela. Mas se ela decidiu isso, é isso. E eu não vou nem dar meu palpite se a pessoa não perguntou. Então, um bom cristão não julga. Ao invés disso, o que a gente faz? A gente se tende a mão pra ajudar. A pessoa vem e fala pra gente depois... Vamos supor que não deu certo a escolha da pessoa. Ela vem e fala... Nossa, não deu certo a minha escolha. O que a gente vai fazer? A gente vai falar... Eu pensei, eu te avisei, ou essas coisas. Não, o que a gente vai fazer? Estender a mão e ajudar a pessoa. Ah, a pessoa veio e falou os planos dela, mas eu não concordo e eu quero julgar. O que eu posso te ajudar? Vou estar orando por você. E o terceiro passo, e mais importante de todos... Ter um relacionamento com Deus. Todos os dias da sua vida. Não só quando você tá triste. Não só quando você tá precisando de alguma coisa. Não vou nem falar vocês, assim. Não vou falar a gente, porque eu me incluo muito nisso também. A gente não pode ter só um relacionamento com Deus quando a gente tá precisando. De alguma coisa, de algum milagre, de alguma, sabe? De alguma solução. A gente precisa ter um relacionamento com Deus todos os dias da nossa vida. A gente precisa todo dia... A primeira coisa que é levantar... Agradecer a Deus pra gente estar acordado. Agradecer pra gente estar com saúde, pra gente estar podendo fazer tanta coisa que muita gente não tá podendo. Enquanto você tá, a gente tá acordando na nossa casa, com a nossa família e tudo mais. Tem gente que tá acordando no hospital, tem gente que nem tá acordando. Então é muito importante a gente acordar agradecendo a Deus, sabe? E durante o dia, gente, ir agradecendo. Cada detalhe, assim, sabe? Gratidão, ela é engraçada. Quando você sente gratidão no seu coração, você quer agradecer toda hora, sabe? Então eu sinto assim todos os dias. Eu tô andando aqui no meu condomínio com meu marido, andando de bicicleta. E eu fico, ó, Deus, obrigada, sabe? Eu fico agradecendo o dia inteiro. Então ter um relacionamento com Deus é muito importante. Então orar, agradecer, ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus, que é ali que Ele se revela pra gente. Então lê a Palavra de Deus todo dia. Nem que seja um versículo, gente, mas lê. Porque por trás daquele versículo, você vai ler o versículo cem vezes. À cem vezes, Deus vai se revelar de uma forma diferente pra você só pra aquele versículo. Porque é assim que a Palavra de Deus funciona. A Palavra de Deus vai além do que tá escrito. Ela é pra revelar o que Deus quer falar com você através daquele versículo. Então leia um versículo todo dia. Então, ame uns aos outros, não julgue, e tenha um relacionamento com Deus. E esses pra mim são os princípios de como ser um bom cristão. E pra seguir Jesus, pra gente ser como Jesus, a gente tem que ser maduro e a gente tem que ser seguro. Porque não é a Bíblia, é assim que Jesus era. Ele era seguro e ele era maduro. E o versículo que eu vou deixar pra vocês hoje é um versículo que fala muito comigo toda vez que eu leio. Que tá lá em Salmos 27, 14. E diz assim. As vezes a gente fica agoniado, as vezes a gente fica ansioso com as coisas. E literalmente a gente só tem que esperar por Deus. A gente só tem que esperar pela Palavra de Deus. Pelo sim ou pelo não de Deus. As vezes a gente fica tão preocupado com alguma coisa e... Nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? E a única coisa que a gente tem que fazer é ter bom ânimo. Entregar a nossa aflição, entregar a nossa preocupação. Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Que com certeza ele vai responder. E ele responde, gente, de uma maneira infinitamente melhor do que aquilo que você tá esperando, pedindo ou pensando. É incrível. E... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar um joinha no vídeo pra mim. De se inscrever no canal. E... Me fala qual é o vídeo que vocês querem que eu bato um papo com vocês, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.